Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós estamos aqui em segmento àquela grande homenagem que veio trazer aqui o nosso presidente Jorge, o presidente Michel, prestar possíveis esclarecimentos que sejam necessários em relação ao que foi dito pelo doutor Jorge, daí porque ele está aqui, e pelos ministros que fizeram uso da palavra, razão também pela qual nós estamos aqui. Todos ouviram o que nós falamos, então me parece que nós vamos agilizar se nós conseguirmos desde logo passar as perguntas e as respostas. As falas foram a instantes, todo mundo tem elas presentes, e passamos então às perguntas e às respostas. Senhoras e senhores, eu peço que cada um identifique-se, temos aqui o primeiro, Joconda Brasil, TV Globo, os microfones estão nas laterais. Ok. Boa tarde, ministros, boa tarde a todos. Uma pergunta para o ministro Meirelles. Já foi respondido ali em parte para o ministro Diogo durante a solenidade, no sentido das aprovações recentes no Congresso das medidas de governo que impactam fiscal. Mas eu gostaria de ouvi-lo diante das críticas e da leitura que foi feita quase que sistemática, no sentido de que há uma contradição entre a posição do governo que fala e que vive um momento de ajuste fiscal e de aperto e essas aprovações. Gostaria que o senhor respondesse, por favor, se é ou não é uma contradição de governo. E eu tenho um outro aspecto também que eu gostaria de ver com o senhor, se o senhor já poderia confirmar, ou pelo menos dar uma tendência, de que de fato poderá haver uma redução da meta de inflação para 2018, como alguns veículos já anunciam, no sentido do centro da meta, reduzir para algo em torno de 4 ou 4,25. Obrigada. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o ajuste fiscal que está consolidado na proposta de emenda constitucional fixando o limite de gastos para os próximos 10 anos e depois a definição de metodologia para os 10 anos seguintes, é um compromisso firme deste governo e o nosso propósito é que seja aprovado pelo Congresso Nacional, que seja cumprido, inclusive porque a própria emenda constitucional já prevê cláusulas de ajuste em caso de descumprimento por qualquer ente federativo, o governo federal, os governos estaduais, segundo o acordo firmado com os estados. No caso destas medidas específicas, elas sim estarão dentro do teto e os aumentos concedidos estão consistentes com a existência do teto. Estão, de um lado, já previstas no orçamento para 2016 e na meta de R$ 170 bilhões de reais primária de déficit para 2016 já contempla números para aumento de funcionários que estão consistentes com estes e também são aumentos que são consistentes com a previsão de teto no aumento dos gastos públicos nos anos seguintes. É importante mencionar que o que se faz para os próximos anos é a fixação de um limite de crescimento na inflação do ano anterior. Então, isso é que é importante se observar. Do total. E qualquer item que possa crescer um pouco mais deverá ser compensado, certamente, por outros itens do orçamento da União. Portanto, é uma política de que o crescimento tem que ser limitado pela inflação. Agora, cada item, num ano ou no outro, pode variar um pouco para baixo ou para cima, desde que o total esteja dentro do teto na medida em que seja aprovada essa emenda constitucional pelo Congresso. Em resumo, uma das coisas que temos dito é que, na medida em que é aprovado o teto, competirá ao Executivo e ao Congresso decidir democraticamente como será alocado esse orçamento a cada ano, que é o que está sendo feito. Finalmente, para alguns jornalistas têm me mencionado, é, mas o momento é que não é muito bom, logo depois do ajuste, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, isso faz parte de um processo legislativo normal. O governo assumiu e dentro de um processo legislativo em andamento. Portanto, o país não para, por causa da transição de governo. O país continua e o Congresso continua com o seu processo legislativo normal. O importante é que é consistente com a meta de crescimento que vai levar a esse limite, meta desse ano de 2016 e depois levando ao limite para os anos seguintes. Com licença, com relação à contradição, não há nenhuma, absolutamente nenhuma contradição, como muito bem explicou o ministro Meirelles. Primeiro, estava previsto no orçamento da União o aumento que foi dado. O orçamento estava aprovado em execução, não houve um orçamento novo. Segundo, o ministro Meirelles também disse, os projetos de lei que concederam aumento aos funcionários estavam em andamento no Congresso Nacional. A mudança do governo não rompe aquilo que são as ações ordinárias do governo, que é a execução orçamentária. Então, contradição zero. E pelo que o ministro Meirelles demonstrou, há vantagem econômica, inclusive, neste acordo que foi feito pelo governo anterior, porque os índices de variação nesses três anos, 5,5%, são menores do que a inflação, se nós considerarmos o período hoje existente. Portanto, nenhuma contradição, perfeitamente dentro do que está previsto no orçamento e previsto dentro da nova meta fiscal. Vamos à segunda. A meta de inflação, ela será discutida e decidida na reunião do Conselho Monetário Nacional, às 15 horas. Nós não temos uma pré-definição e muito menos um pré-anúncio. Certamente, o Conselho Monetário Nacional vai tomar a sua decisão e vai divulgar a meta da inflação imediatamente após a reunião. Marcela Aires, da Reuters. Aqui, ministro. Minha pergunta também é para o ministro Meirelles. Eu gostaria de saber se a definição de um novo rombo fiscal acima dos 100 bilhões de reais, novamente, não passa uma mensagem que a austeridade não está sendo tão grande quanto poderia. E sobre a meta de inflação para 2018, eu sei que a reunião ainda vai acontecer, mas se o senhor poderia fazer uma avaliação de que essa diminuição para 2018 seria no sentido de reforçar o controle no combate à inflação. Uma eventual diminuição. Obrigada. Obrigado. É importante mencionar que medidas de tentativas de variações abruptas na trajetória das despesas públicas têm sido mal sucedidas no passado. Portanto, esse ano existe uma meta realista de 170 bilhões de reais. Estamos calculando com todo cuidado e será divulgado no momento adequado a meta para o ano que vem. Certamente será um número negativo. Existe uma estimativa que possa ser, inclusive, superior a 100 bilhões, mas isso já mostrando claramente uma trajetória declinante, segundo todas as previsões e todas as projeções que tinham sido feitas por analistas, logo depois da divulgação das propostas de evolução dos gastos públicos com o teto, na medida em que existe, sim, alguns anos até que se gere superávit primário e, a partir daí, haja cada vez uma evolução maior do superávit primário no futuro. Mas é um projeto que dá previsibilidade, é um projeto de longo prazo. Não são tentativas de movimentos bruscos e não sustentáveis. É um projeto sustentável de controle da evolução dos gastos públicos, da diminuição da evolução da dívida, eventual estabilização e depois queda num período consistente nos próximos anos. Eduardo Cúculo, Folha de São Paulo. Boa tarde, ministro. Eu queria saber se o senhor já garante, é possível garantir, que a meta de 2017 será inferior a 170 bilhões e, considerando que a receita está subindo abaixo da inflação nos últimos meses, para ficar só nos meses, e a despesa vai ser reajustada pela inflação. Então, não seria prudente, você ter uma base menor de despesa em 2016, economizar com esses reajustes, por exemplo, para que o gasto total do governo de 2016 fique menor, para que seja uma base menor a ser reajustada pela inflação no ano que vem? Como eu mencionei, Eduardo, a meta de 170 para 2016 foi extremamente realista, calculada com todo o cuidado e levando em conta tudo aquilo que pode, seria e será cortado em 2016. Portanto, essa base é realista, ela não admite compressões posteriores e, como já foi mencionado pelo ministro Padilha, eu próprio já tinha dito, quer dizer, nós estamos no meio de um processo legislativo e essa meta de 2016 já contempla isso e o teto para 2017 certamente será obedecido. Nós já estamos fazendo os números, calculando os números, tendo por base o pressuposto de que vai ser aprovado o teto pelo Congresso Nacional e, portanto, vai ser obedecido. Em relação a qual será exatamente a meta para 2017, nós estamos aqui ainda dentro de um processo de cálculo, existe aí, de um lado, a recuperação da atividade econômica, que terá que ser devidamente avaliado. Estamos já no processo de avaliação, existem também geração de outras receitas que poderão ocorrer, mas, de novo, é prematuro, na medida em que, da mesma maneira como a meta de inflação para o Conselho Monetário Nacional nesta tarde, o anúncio e os cálculos definitivos da meta serão feitos, possivelmente, na próxima semana. Bernardo Caram, Estado de São Paulo. Outra rede, ministros. Duas questões para o ministro Meirelles. O governo diz que vem trabalhando em medidas complementares para aumentar a produtividade. Serão medidas regulatórias, já que não há espaço para aumento de gastos? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é que o presidente do Banco Central deixou claro que vai mirar o centro da meta de inflação para o ano que vem. Então, eu queria saber se a gente já pode trabalhar com um cenário de juros mais elevados durante mais tempo e uma demora um pouco maior para a retomada do crescimento econômico. Obrigado. A primeira parte da sua pergunta, você pode repetir, por favor, a relação dos projetos, a consequência dos projetos de aumento da produtividade? O próprio ministro Diogo disse ontem que o governo vem trabalhando em medidas complementares para aumentar a produtividade. A gente está num momento agora em que não há chance de aumento de gasto. Então, seriam medidas regulatórias. o que vem como medidas para aumentar a produtividade? Bom, vamos por partes. Em relação ao anúncio das medidas, elas estão exatamente em elaboração. Foi uma... O ministro Diogo mencionou que estamos estudando e, na medida, uma prática deste governo que eu gostaria aqui de enfatizar é que nós, no momento em que concluímos os estudos, concluímos uma medida, anunciamos imediatamente. Portanto, nós não temos já as medidas prontas aguardando um momento para anunciar. Não, nós estamos estudando, discutindo as medidas que serão aprovadas em termos finais pela equipe econômica e levadas ao presidente. Portanto, neste momento, estará definida o conjunto de medidas e conjuntos posteriores que poderão também ser definidos no momento adequado. Em relação à questão da definição dos objetivos do Banco Central e na convergência para a meta de inflação, uma definição, em primeiro lugar, quero deixar claro, do Banco Central. O Banco Central define a sua estratégia de convergência. O que o Conselho Monetário Nacional define é a meta, e hoje definirá a meta de 18. compete ao Banco Central definir, como inclusive mencionei muitas vezes quando lá estava, compete ao Banco Central definir a estratégia de convergência para a meta. E essa estratégia já foi devidamente anunciada pelo Banco Central, que foi considerada a estratégia mais adequada, na medida em que não há apenas uma variável nessa questão da inflação. Não é meramente a questão da atividade e o seu efeito na inflação. Mas existe também um componente muito importante de expectativas, existe um componente muito importante de inércia, então tem toda uma série de coisas que têm que ser levadas em conta pelo Banco Central, que está, portanto, sintetizado na estratégia anunciada de convergência para a meta de inflação o mais rápido possível. Galton C, SBT. Boa tarde, ministros. A minha pergunta é para o ministro Padilha. Ontem, em entrevista ao SBT, a presidente afastada Dilma Rousseff disse que o deputado Eduardo Cunha é uma ameaça constante a governos, inclusive ao governo do presidente interino Michel Temer. Como o senhor avalia essa suposta ameaça de Eduardo Cunha ao Temer, como o presidente acredita? Ele se sente ameaçado ou não? É um juízo personalíssimo da presidenta afastada que só ela pode explicar, só ela pode dizer onde ela fundamenta o seu raciocínio. Eu ignoro totalmente quais são as suas razões. São razões pessoais que só ela pode explicar. Edna Simão, Valor Econômico. Ministro Meirelles, eu queria só voltar um pouco na questão da meta de primário para 2017. Eu queria entender um pouco o impacto, você está aumentando despesas que não vão se refletir só na meta deste ano, no resultado deste ano, mas como também de 2017. Então, dá para a gente imaginar que o déficit que vocês vão fixar para 2017 será menor que 170? Porque o que vem dizendo o mercado é que o que o governo está trabalhando é para impedir que esse déficit chegue a 170. Mas, diante desse cenário em que as despesas vão subindo e o impacto vai ser considerado em anos seguintes, isso é possível, é possível a gente ter um déficit inferior a 170 em 2017? E eu queria também que o ministro Diogo falasse um pouco sobre essas mudanças do auxílio-doença e o que está se pensando em mudança de NR12. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de, em relação à meta de 2017, dizer o seguinte, o aumento de despesas está definido pela emenda constitucional. Quer dizer, nós vamos trabalhar dentro do pressuposto de que a emenda constitucional será aprovada e, portanto, o limite será obedecido. Portanto, o limite de despesas está definido. O volume de despesas para o próximo ano. O que está sendo discutido é exatamente o aumento das receitas, que isso, sim, vai gerar a meta de superávit ou de déficit primário, no caso, a meta primária. Todo ano é essa diferença. No ano que vem, portanto, um déficit. Mas a ideia é saber exatamente qual é o cálculo de aumento das receitas e, certamente, o nosso objetivo é que seja menor do que 170. Mas estamos trabalhando nisso e, como eu disse, isso será objeto de divulgação no momento em que todas as avaliações estejam concluídas. A questão do auxílio-doença é um programa que, hoje, custa 23 bilhões de reais por ano. Então, as pessoas que são, digamos, obrigadas a se afastar do trabalho por motivo de doença passam a receber um benefício pelo INSS. Esse benefício custa 23 bilhões por ano. E nós observamos uma prevalência de cerca de 13 bilhões de reais com pessoas que estão há mais de dois anos afastadas por motivo de doença. Então, o que nós faremos é organizar um sistema para fazer a perícia médica desse conjunto de pessoas para verificar se, efetivamente, essas pessoas realmente continuam doentes ou se, simplesmente, por não ter sido feita a perícia, elas continuaram recebendo o benefício do INSS, digamos, por uma falta de verificação da sua condição. Então, isso não significa retirar nenhum direito de ninguém, nem nada. É simplesmente observar uma despesa de 13 bilhões de reais por ano e verificar se essa despesa, efetivamente, está adequada ao que a legislação permite de ser executada. Então, é uma ação de governo bem alinhada com essa perspectiva de revisão de gastos. E é importante salientar que nós estamos implementando esse tipo de análise, não só para esse programa, mas diversos outros programas de governo. Nós estamos analisando profundamente, detalhadamente, para verificar a adequação entre os volumes que estão sendo dispendidos e a legislação aplicável à efetiva necessidade dos recursos. Isso está já em curso e essa ação em relação ao auxílio-doença, eu diria, é o primeiro produto desse trabalho que foi iniciado pelo governo. Ministro, Diogo, quando vocês vão começar a chamar as pessoas para mostrar que elas têm direito ao benefício? Isso, isso é um programa que nós ainda vamos iniciar. Eu citei como um exemplo do trabalho que está sendo feito. Esses detalhes ainda serão comunicados tempestivamente. Não há necessidade de ninguém procurar o INSS, nem fazer nenhum movimento individual a respeito dessa questão. As pessoas serão comunicadas oportunamente, adequadamente, pelos meios normais de comunicação do governo, para que agendem as perícias. Então, isso não está iniciando hoje. Que fique bem claro que é um projeto que está sendo preparado e que, oportunamente, será devidamente comunicado à população beneficiária desse programa. Richardson Bastos, Rádio São Francisco, Goiás. Ministros, ministro Henrique Meirelles, Rádio São Francisco, Anápolis. Venho junto com a Associação Comercial Industrial de Anápolis acompanhando a preocupação do empresariado goiano com relação aos índices de ajustes fiscais. E tenho acompanhado também a preocupação do governo do Estado com relação ao reajuste desses índices. Há preocupação, estrategicamente, com relação à atenção do Ministério com a região centro-oeste do nosso país, em especial no nosso Estado de Goiás? Bem, evidentemente que o governo do Estado de Goiás está fazendo o seu trabalho nessa direção, como lhe compete. Do ponto de vista da estratégia macroeconômica, o que nós estamos fazendo é criar as condições macroeconômicas para que o país cresça. E a arrecadação do governo federal cresça e a arrecadação dos governos estaduais cresça também. Esta é a prioridade. E estamos, para isso, fixando as condições macroeconômicas para o ano que vem. Certamente, a região centro-oeste, grande Estado produtor, não só da produtos agrícolas, mas também da água, indústria, etc., se beneficiará fortemente de um maior crescimento do país, como todas as demais regiões do país. Então, nós estamos, em primeiro lugar, tratando, sim, das questões macroeconômicas para criar esta base de crescimento, no caso específico, inclusive, de todos os Estados, foi feita a renegociação da dívida de uma maneira em que os governadores concordaram que é um critério justo e que permite, portanto, a todos começarmos a trabalhar com base realista. Mas, de novo, o importante é o crescimento econômico, vai gerar crescimento da renda das pessoas, mas também crescimento tributário da arrecadação dos Estados. Bárbara Nascimento, Jornal Globo. Oi, bom dia, ministra. Tudo bom? Hoje saiu a medida provisória que liberou os 2,9 bi para o Rio de Janeiro, e eu queria saber se essa liberação é imediata, ou se precisa de alguma, enfim, tem que passar alguma coisa para o Tesouro, enfim, se o dinheiro já sai imediatamente. E, bom, minha outra pergunta era para o ministro Padilha sobre a lei das estatais, queria saber se há uma previsão de sanção, não sei se alguém conseguiria me responder. Os 2,9 bilhões de reais de subsídio ao Rio de Janeiro visando garantir o bom funcionamento do Estado dos próximos meses, particularmente na Olimpíada, foi feito com todo o cuidado, inclusive o cuidado aos órgãos regulatórios. Isso foi levado em detalhes e já foi, sim, aprovado pelo órgão regulador das contas públicas, e, portanto, já está assinado pelo presidente e, sim, estará disponível imediatamente para o Rio de Janeiro, conforme foi o compromisso da União. Alexandre Martela, última pergunta, G1. Boa tarde, ministros, tudo bem com os senhores? Os senhores estavam falando aí sobre os aumentos de servidores, que é um processo em andamento, etc., mas a gente sabe que o governo pode fazer escolhas. Se o governo quisesse, ele teria travado esse processo no Congresso Nacional. Teria falado assim, não, não vamos fazer isso porque não há espaço fiscal, e teria orientado a sua bancada. Mas, sim, não o fez, decidiu levar adiante, e teremos gastos aí de 70 bilhões a mais nos próximos três anos, de 2016 até 2018. Ao mesmo tempo em que vocês decidiram limitar os gastos com saúde e educação, colocando eles dentro daquela trava da PEC, do teto dos gastos públicos. Isso não é penalizar a área social, eu queria entender, você não está escolhendo dar dinheiro para os servidores e não para a saúde e educação. Outra coisa, para o ministro Meirelles, especificamente, eu queria entender sobre a reforma da Previdência. Está se dizendo que vai fazer a reforma da Previdência, mas eu queria saber quando que vocês pretendem enviar isso ao Congresso. A notícia é que só vai depois do impeachment e depois das eleições, para não atrapalhar o processo político. Vocês pretendem encaminhar quando isso ao Congresso Nacional? Obrigado, bom dia para os senhores. Eu começo a falar um pouquinho da história. Primeiro, é preciso ter a recordação de que esses projetos que estavam no Congresso Nacional já estavam lá há bastante tempo. Segundo, que eles foram resultado de um processo de negociação entre o Poder Executivo e os servidores. Terceiro, que os reajustes são reajustes que comportam em níveis até inferiores à inflação. Esse ano, no próximo ano. E, em quarto lugar, que os servidores públicos já tiveram nos últimos quatro anos reajustes abaixo da inflação. Então, o que nós temos explicado é que você não pode requerer apenas dos servidores públicos que eles arquem com todo o ajuste fiscal. Eu acho que os servidores públicos já deram e, digamos, é uma conta que já está ajustada há vários anos. A despesa de pessoal do governo federal está equilibrada há vários anos, em torno de 4,1%, 4,2% do PIB. E, assim, permanecerá nos próximos anos. Então, é preciso entender que este momento de ajuste fiscal não é um momento de vendeta. É um momento de que todos serão chamados a contribuir. E, assim, também os servidores públicos. De tal modo que o reajuste de 2016, por exemplo, já foi atrasado de janeiro para agosto. Entendo que isso já é uma contribuição dos servidores públicos no esforço de ajuste fiscal do país. As despesas, como já explicado várias vezes, de saúde e educação, estarão incluídas na PEC do gasto, mas isso significa a despesa mínima. Não quer dizer que o governo não possa alocar recursos adicionais para essas áreas. Então, não há nenhuma incompatibilidade entre a meta de teto do gasto e a evolução das despesas de pessoal do governo federal. E isso não implica, de modo algum, um prejuízo da área social, uma vez que essas despesas também têm evoluído razoavelmente nos últimos anos. E o teto do gasto não implica que não haja recursos adicionais para essa área. É verdade, temos dito isso com bastante clareza, que essa nova disciplina do limite do gasto implicará, sim, que a evolução das despesas esteja no total contido. E isso significa escolhas entre as diversas despesas do governo. Complementando esse aspecto, eu gostaria de dizer que, do nosso ponto de vista, o importante é que a meta de 2016 foi fixada de forma realista e está sendo fixado um teto de crescimento para os anos seguintes. O que significa que a mensagem é muito simples. Todas as despesas somadas têm que estar com o seu crescimento no total dentro do teto. E, portanto, estando no teto, está consistente com o programa de ajuste fiscal, que já é um programa fortíssimo. Não devemos subestimar isso, dizer qualquer aumento, dizer, bom, então isso significa que não tem ajuste. O fato é o seguinte, o crescimento real das despesas públicas, desde 1997 até 2015, foi 6% real acima da inflação. 50% foi o crescimento real de 2008 a 2015, final de 2007 até 2015. Então, o que acontece? Um crescimento real zero, que é um crescimento só da inflação, é um ajuste muito forte e, na medida em que todos os itens de despesa pública estarão enquadrados, independentemente da aprovação de determinados aumentos, desde que não sejam completamente incompatíveis que levem ao estouro do teto, que não é o caso, como foi bem mencionado. Então, isto é o que, de fato, vai dar à sociedade o sinal de que o ajuste fiscal está sendo feito. Portanto, é prematuro se chegar a conclusões por causa de um ou outro item específico. Nós temos que olhar, em última análise, qual será a meta para 2017 e depois vamos verificar que essa meta seja cumprida, não só de despesa, como meta de resultado primário. Em relação à questão da reforma da Previdência, existe um grupo de trabalho que está atuando intensamente e que envolve uma discussão, evidentemente, com diversos setores da sociedade, mas não há nenhuma preocupação com o calendário eleitoral. A ideia é que, tão logo esteja pronto o projeto, ele seja apresentado ao Congresso Nacional. E existe um cronograma acelerado de trabalho e um exemplo de que isto é uma prioridade é o próprio fato da Secretaria da Previdência estar hoje parte do Ministério da Fazenda, exatamente visando darmos uma prioridade total à reforma da Previdência. Obrigado. Agradecemos a presença de todos. Boa tarde. Você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto, entrevista coletiva com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Casa Civil, Eliseu Padilha, do Planejamento, Diogo Nogueira, com o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Jorge Pinheiro. Eles falaram à imprensa após o encontro do presidente em exercício, Michel Temer, com mais de 500 empresários e representantes do setor. Nós podemos voltar a qualquer momento na nossa programação. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.